Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 22 de setembro de 2023. Está no ar a rádio Nossa Cidade com o boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Vanessa Gianotti e começamos com os destaques de edição de hoje. Rádio Nossa Cidade Prefeitura inaugura ecoponto do bairro Pequiz. DEMAI avança com instalação de adutora que vai interligar centros de reservação na região oeste da cidade. E ainda, atividades da 12ª Maratona do Turismo da Prefeitura começam neste fim de semana. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia ganha mais um ecoponto. A Prefeitura de Uberlândia entrega a população e inicia a operação a partir de hoje de um novo ecoponto. Ele fica no bairro Pequiz, na rua do Tapiti, 250 região oeste da cidade. O atendimento no novo equipamento, que é mantido pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, é gratuito e feito durante toda a semana, das 7 horas da manhã às 7 horas da noite. Os ecopontos são centrais de entulho ecologicamente corretas, que recebem gratuitamente as entregas voluntárias de resíduos produzidos por pequenos geradores e dá o destino adequado a eles, evitando descartes irregulares. O primeiro ecoponto de Uberlândia da cidade foi inaugurado em setembro de 2009, no bairro Luizote de Freitas, também na gestão do prefeito Odelmo Leão. Entre os resíduos que podem ser entregues nos ecopontos estão tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento, argamassa, concretos, tubos plásticos, papel e papelão. Também podem ser entregues metais, vidros, madeiras, podas de árvores, recicláveis, sofás, armários, pias e vaso sanitário. Na entrada de cada ecoponto, a carga é conferida e o cidadão é orientado para descarregar os resíduos nas caçambas, separadas por categorias. É necessário ainda informar a origem do material. Os endereços dos 15 ecopontos de Uberlândia você pode conferir no portal da Prefeitura. DEMAI avança com obras de adutora que vai interligar dois centros de reservação na região oeste de Uberlândia. O Departamento Municipal de Água e Esgoto, DEMAI, avança com a instalação de nova adutora que vai interligar o centro de reservação Santo Inácio ao centro de reservação Canaã. A obra que começou no início de setembro e vai beneficiar os moradores da região oeste de Uberlândia, já avançou 250 metros de rede instalada de um total de 3.200 metros previstos. O investimento total é de 11 milhões e 200 mil reais, com financiamento da Caixa Econômica Federal e contrapartida da autarquia. Além da duplicação da adutora no local, serão instalados dispositivos elétricos para aumentar a pressão e bombeamento nos dois centros de reservação. O objetivo da obra é garantir a segurança hídrica da região. Essa é a capa de chuva da Ana, mas ela também é uma capa de invisibilidade. Às vezes a Ana não aparece na escola, ela falta aula por não ter absorvente. Por isso, a Prefeitura lançou o programa Cuidado Íntimo, que promove a saúde menstrual a alunas da rede municipal. Uberlândia está enorme, mas cuidar das nossas meninas deixa nosso coração bem grandão. Décima segunda Maratona do Turismo da Prefeitura tem início neste fim de semana. A Prefeitura de Uberlândia, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, está promovendo uma comemoração especial, devido ao Dia Mundial do Turismo, no dia 27 de setembro. São diversas ações culturais que visam fomentar e dar visibilidade às atividades locais por meio da décima segunda Maratona do Turismo. As atividades vão acontecer entre os dias 23 de setembro e 1º de outubro. Neste final de semana, por exemplo, os museus da cidade estarão abertos para visitações monitoradas de forma gratuita à população. São eles, Museu Municipal, Museu Universitário de Arte, Museu do Índio, Museu de Versão, Consciência e Arte e Museu da Água. Neste sábado, dia 23 de setembro, as visitações vão acontecer das 2 às 5 horas da tarde. E no domingo, dia 24 de setembro, das 9 horas da manhã ao meio-dia. Você confere a programação completa da 12ª Maratona do Turismo no portal da Prefeitura. Vamos para um breve intervalo e já voltamos com o giro de notícias. Inovar é com a Prefeitura de Uberlândia. Ela já criou aplicativos de saúde, de segurança para mulher e muitos outros. Agora lança o portal Cidadão, que reúne os serviços online da Prefeitura num só lugar. Você clica e acompanha horários da coleta de lixo, matrículas e notas dos filhos, negocia débitos ou marca uma consulta. E tem segurança do acesso gov.br. Entra lá. Portal Cidadão. Tudo fácil, na palma da mão. Chino de notícias Com o objetivo de reforçar a preservação ambiental e a qualidade de vida da população, a Prefeitura de Uberlândia, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, realizou uma ação em celebração ao Dia Mundial da Árvore, que aconteceu ontem. Equipes do Horto Municipal fizeram trabalhos com espécie de planta em risco de extinção. Os servidores do Horto realizaram coleta, beneficiamento e semeio do Jatobá do Cerrado, que é nativo do Brasil e está em situação de risco. As sementes do Jatobá do Cerrado foram coletadas nos bairros Laranjeiras e Tocantins e foram cuidadosamente beneficiadas pela equipe do Horto Municipal, que seguirá mantendo os tratos culturais. Algumas outras espécies do Cerrado que também são trabalhadas no Horto Municipal são Pequi, Jatobá, Mutambo, Araticum, Cabiuna, Jacarandá, Anjico Vermelho, Aroeira, Ipê Amarelo e Bálsamo. Obras A Prefeitura de Uberlândia iniciou nesta semana os trabalhos preparativos para a construção da passagem inferior na rua Aia, sob a linha férrea, que fará ligação até a Avenida Sacadura Cabral, no bairro Alto Moarama, na zona leste da cidade. As atividades nos próximos dias estão concentradas na limpeza da área, marcação topográfica e remoção de estruturas necessárias. A obra entrega mais uma etapa do programa Uberlândia Integrada 3 e foi anunciada pelo prefeito Odelmo Leão no fim do ano passado. O projeto consiste em uma passagem inferior à linha férrea, ampliando o acesso ao aeroporto de Uberlândia. A passagem inferior terá quatro fajas, sendo duas em cada sentido, além de ciclovia e passagem para pedestres. Os serviços são realizados pela empresa vencedora da licitação, BT Construções, sob supervisão da Secretaria Municipal de Obras. Chiro de notícias A edição de hoje da Rádio Nossa Cidade fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. Edição de Fernando Natalio. Tradução em Libras. Amanda Valentim. Responsável técnico. Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação. Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.